Você vai no mercado e acha que está tudo caro, você não tem dinheiro para comprar as frutas que são consideradas saudáveis, os alimentos saudáveis, que são melhores para os diabéticos? Nesse vídeo, eu fiz uma escala de 7 frutas considerando o valor, o índice glicêmico e a carne glicêmica. Então é o meu primeiro ranking que vai incluir o valor, porque no vídeo passado eu falei de algumas frutas e vocês comentaram, essas frutas estão muito caras, elas podem ser saudáveis, mas eu não tenho dinheiro para comprar. E realmente achei muito válido, repensei, então agora estou fazendo o ranking das 7 frutas melhores para os diabéticos, que são baratas. Não adianta ficar falando aqui de amora, cereja, mirtilo, damasco, realmente fica inacessível para grande parte da população. Eu vou considerar a porção das frutas de 120 gramas. No vídeo passado eu também não expliquei muito sobre isso e por que eu estou fazendo isso. E não tem como comparar por unidade, fica inviável comparar uma uva com uma melancia, um morango com um mamão, por exemplo. Então eu considerei todas as frutas com o mesmo peso, fazendo por quantidade pesada. E essa quantidade vai ser de 120 gramas, que corresponde a uma porção. Então não é por unidade, muito importante isso, até porque eu vou falar o preço. Eu fiz uma pesquisa em vários mercados, de todo o Brasil, e cheguei em um preço médio. Se esse preço for diferente na sua cidade, deixe atualizado aqui os comentários, que eu quero que esse vídeo aqui fique sempre atualizado. Então eu vou curtir esses comentários, eu vou fixar eles em cima. Se você puder fazer esse favor de responder como é que estão os preços aí na sua cidade. Vamos fazer uma meta de 2 mil likes, a meta mais ousada do canal. Porque esse conteúdo merece. Muitas pessoas precisam dessas informações, tem o diabetes e realmente não tem dinheiro para fazer as escolhas sábias. Muito por falta de informação. Então esse vídeo vem para ajudar, se puder deixar sua contribuição, para nós chegarmos nessa meta. Então as 3 variáveis. O valor, o preço, o índice glicêmico, o que significa isso? Quanto que o carboidrato, o açúcar da fruta, vai elevar a sua glicemia, o seu açúcar no sangue? Muito importante. Tão importante quanto o índice glicêmico, vai ser o nosso terceiro item, que é a carga glicêmica. Quanto de açúcar tem naquela fruta? Então, primeiro ranking, inédito, considerando as 3 variáveis. Vamos lá. Aqui eu vou colocar as considerações, o que significa o índice glicêmico alto, médio ou baixo, e a carga glicêmica também. Só para você anotar e ter noção do que eu estou comparando aqui. Então iniciando a nossa lista inédita. A número 7 é a maçã. A maçã tem um índice glicêmico de 39, uma carga glicêmica de 6, por porção de 120 gramas, como eu expliquei. E o preço, R$ 4,45 o quilo. Então ela entra assim na nossa lista das frutas baratas e boas para o diabético consumir. Lembrando que o índice glicêmico pode variar de acordo com o grau de maturação da fruta. Então frutas mais maduras vão ter um índice glicêmico maior. Frutas mais verdes, um índice glicêmico menor. Aqui eu estou considerando o meio termo. Estágio médio de maturação. Tá bom? Vocês perguntaram muito isso também. Número 6. Pêssego. Também entra na nossa lista, porque tem um índice glicêmico de 42, uma carga glicêmica de 4 e o custo por quilo é em torno de R$ 5,00. Então é sim também uma fruta boa para ser consumida e barata, que é muito importante. Número 5. Maracujá. Maracujá tem um índice glicêmico de 27, ótimo. Maracujá tem uma carga glicêmica de 5 e o custo por quilo é de R$ 5,2. Então, outra fruta muito boa para quem não consegue ter acesso às frutas mais caras. Maracujá é sim uma ótima fruta. Número 4. Bergamota. A bergamota tem um índice glicêmico de 41 e uma carga glicêmica de 9. Só para deixar uma nota aqui, a bergamota também é chamada em algumas regiões de mexerica e outras regiões de tangerina. Escreve nos comentários aqui como você conhece essa fruta. Como eu sou gaúcho, eu vou colocar a bergamota aqui. E o preço por quilo, R$ 4,10. O quilo dessa fruta que também entra na nossa lista. O 3. Laranja. Também entra no nosso ranking, porque tem um índice glicêmico de 40, uma carga glicêmica de 5 por porção de 120 gramas. E o preço por quilo fica em torno de R$ 4,00. Lembrando que o suco de laranja é muito concentrado, então ele tem uma carga glicêmica muito maior. E também não tem as fibras da fruta. Isso aumenta também o seu índice glicêmico. Então, para o diabético, os sucos de fruta não são aconselháveis. Porque vão ter um índice glicêmico e uma carga glicêmica muito maior. Outros sucos, como por exemplo, o suco de limão, no qual você dilui muito, você coloca uma pequena parte de suco da fruta e dilui uma grande parte de água, aí sim são aconselháveis, porque tem um índice glicêmico e uma carga glicêmica baixa. Outro exemplo de suco da fruta seria o maracujá, acerola. Agora, outros sucos, como maçã, uva, laranja, esse sim, não digo que sejam proibidos, até porque não existe um alimento, uma fruta proibida para o diabético. Mas se você puder evitar, vai estar fazendo uma escolha sábia. Então, sempre opte por consumir a fruta in natura. Número 2. Essa fruta não é muito conhecida aqui no sul do país, mas o pessoal do Norte e Nordeste comentou muito no último vídeo e pediu uma fruta que tenha um baixo índice glicêmico e que seja barata. Então, eu fui pesquisar e essa fruta é a graviola, também conhecida como araticum, jaca do Pará, fruta pão no Maranhão, e Angola, sapi sapi e Moçambique, anona. Tem um pessoal que fala português, também assiste lá da África. Então, essa fruta é sim uma opção, porque ela tem um índice glicêmico de 32, uma carga glicêmica moderada de 16, mas tem muitas fibras, o que torna o índice glicêmico menor. E o preço por quilo é, em média, R$ 5,50. Deixe atualizado também como você conhece essa fruta, como é chamada aí na sua região, eu falei alguns nomes e também o preço dela. É a número 1. Chegamos ao final do nosso ranking. Se você não me conhecia, eu te convido para se inscrever no meu canal. Se você já é inscrito, não esqueça de ativar o sininho de notificações e marcar todas as opções, porque assim, sempre que eu postar, você vai receber a notificação do YouTube. Número 1, Goiaba. Tem um índice glicêmico de 23, uma carga glicêmica de 2 e o preço por quilo, em média, R$ 3,99. Esse foi o nosso ranking. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir, que é um vídeo que eu fiz com 12 dicas para você ter o melhor controle do açúcar no sangue, da glicemia. Eu coloquei lá um pouco da minha experiência e muita evidência científica para ajudar no controle do diabetes. Está aqui, é só clicar e você vai assistir. Um abraço! Tchau!